E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de This War of Mine, pessoal. Se vocês pediram, a série vai continuar. Eu vi as dicas, vi que fiz muita cagada, tipo, fomos atacados, alguém veio à noite pra levar nossas coisas à força, ok. O Pevel trouxe isso aqui pra casa, 10, 26, 8, e alguém tentou nos roubar, eram apenas um casal de catadores, então eles causaram poucos danos. Pena que não tivemos armas, Katia se feriu, mas os secrecedores não roubaram nada, beleza. Então o pessoal falou que eu fiz cagado em colocar, por exemplo, a Katia pra cozinhar, porque quem tem que conciar é o Bruno, afinal de contas ele é cozinheiro, certo? Aliás, o Bruno tá com fome, a Katia tá com fome e levemente ferida, e o brother tá com fome e cansado. Então é o seguinte, o brother aqui, o Pavel, vai dormir, certo? Ah, outra coisa, pessoal, mano, eu vi várias dicas, eu vou falando enquanto eu for lembrando durante o vídeo. Mas a primeira coisa mais importante é o Pavel ir dormir, cadê a cama? Tá aqui, ó. Então o Pavel vai dormir, certo? A Katia, ela tá levemente ferida, então ela vai colocar uma gase nela, e o Bruno, velho, vai tomar um medicamento, ele vai tomar um medicamento, certo? E depois o Bruno vai cozinhar um ranguinho pra nós. O pessoal falou pra eu fazer um machado pra quebrar os armários e ganhar madeira. Cara, falaram pra eu fazer sempre uma cama a menos, de acordo com o número de pessoas que eu tenho, E falaram que eu preciso fazer uma arma pra me defender, né? Essas são as dicas que eu lembro, então vão ser as coisas que eu vou tentar manter de padrão neste episódio aqui, de metas, pelo menos, né? Então o Bruno já tá medicado, ele vai fazer agora uma refeição pra duas pessoas. Eu tenho que dar uma olhada depois no que eu tenho aqui, né? Beleza, pode fazer quantas refeições ele vai fazer aqui? Dá pra fazer três, ó, beleza. Vai fazer três refeições só, porque tá todo mundo com fome, certo? Tá, eu tenho materiais, eu tenho comida, eu tenho bastante coisa legal. Então a Katia agora, ela vai vir aqui, vamos ver se a gente consegue construir o machado aqui ou aqui, ou se a gente evolui uma dessas mesas, né? Não sei o que eu posso fazer. O pessoal falou pra eu terminar de explorar a casa, né? Que eu deixei coisa pra trás, não sei o que. Então com ela eu posso fazer o pé de cabra, o negocinho e... Ah pá, eu vou fazer o pé de cabra com ela, velho. Eu preciso fazer uma arma também. Hum, oficialmente eu preciso evoluir esse negócio, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar fazendo um pé de cabra, então. Eu vou evoluir esse bagulho. O Bruno vai pegar uma refeição, certo? Afinal de contas ele cozinhou, então justo, ele é um bom cozinheiro, né? Então é nóis. E o Bruno vai vir aqui, vamos ver o que o Bruno pode criar. Talvez eu crie já a segunda cama, ou talvez eu... Não sei, né? Outra coisa que o pessoal falou é que eu preciso às vezes arrumar a casa, consertar elas. Ó, tem uns remendos aqui na casa, eu preciso consertar eles. Porque senão eu sou invadido do mesmo jeito, né? Eu acho que daqui não tem mais nada pra eu fazer. Eu tinha que fazer o rádio, na verdade. Deixa eu fazer a cama, fazer a segunda cama que o pessoal falou, né? Eu vou confiar em vocês, galera. Então a gente vai colocar aqui a segunda cama, certo? E já deve estar acabando meus suprimentos. Eu preciso pegar mais dessas paradas aqui, né? Bom. Katia, você agora, minha filha, você vai evoluir essa bagaça. O que eu preciso? Eu preciso de... Puta que pariu. Eu preciso de 30 caixas e 15 madeiras. Ok, eu não tenho. Então, Katia, vamos começar com você, já que você tá com o pé de cabra agora. Talvez a gente consiga... Eu acho que é essa porta aqui que tá aberta. Deixa eu ir correndo, pera aí. Dois cliques, ela vai correndo, né? Obrigado por essa dica também, pessoal. Tô aprendendo tudo com vocês, mulekada. Sempre vão me deixando dicas aí, tipo... Ó, Patipe, você fez cagada ali, não sei o quê. Tem que ser mais ligeiro e tal. É, me ajuda pra caramba. Vocês não tão ligados, mano. Se não é isso... Opa! Já ganhei até uma conquista ali. Agora ela vai vir aqui e esse armário tá fechado, não tá? Tá, gente? Que coisa estranha. Ah, é aqui, ó. Então vem aqui, Katia. É aqui que você vai quebrar. Eu construí a segunda cama. Vamos ver o que mais a gente consegue construir. Opa! É, você tá com fome, né, Pevel? Mas pelo menos você descansou. E a Katia precisa comer também. E esse brother aqui agora, ele vai construir o radinho. Ou o fogão rudimentar. Tá. Ah, não. Já tem o fogão, né? Então a gente vai construir o radinho com ele. Beleza. É isso mesmo. Bora. Eu vou deixar o radinho aqui perto do pessoal, né? Porque às vezes, tipo, o rádio é bom pra informar sobre coisas, né, e tal. Você pode vir correndo. Tá muito lento. Abriu, filha? Abriu, garota! Agora vamos quebrar isso aqui. Vamos abrir isso aqui. Depois a gente vai quebrar esse armário aqui. E ver o que pode ter aqui dentro. PS, ele está enfaixado e com fome, né? Mas é isso aí. Bom, o Pavel, então... Ele quer saber? Ele vai lá terminar de tirar os escombros? Pavel. Pode vir aqui em cima, cara. Bem rápido. Enquanto isso, ela vai lá bater um rango. Certo? Quando ele terminar de tirar os escombros, ela vai lá com o pé de cabra e abre o último armário. Ok? Então vai lá, Pavel. Tira os escombros dali. Beleza, galera. Pô, isso aqui foi legal, então. Agora a gente já pode abrir os bagulhos e tal. Essa noite a exploração vai ser irada, velho. Eu precisava realmente só fazer uma arma. O que eu preciso mesmo pra fazer arma? Vem descobrir aqui, ô gordinho. Vai rápido, meu filho. Dá raiva quando eles estão andando. Preciso de... Ah, peças de armas. Bom, eu também preciso dessa caixa de ferramenta, também preciso de madeira. Eu preciso de tudo, né? Talvez hoje, eu vou deixar o gordinho descansando, eu coloco a Katia e o Pavel pra explorarem hoje, né? Pronto, minha filha. Comeu. Agora vamos lá em cima. Ele tá terminando de mexer nas coisas ali. O que eu tenho aqui? Tá, componentes eletrônicos. Beleza. A gente tá bem munido aqui, pessoal. É, a parada tá tranquila por enquanto, né? Só abrir esse último armário aí mesmo. Lá no terra a gente já abriu tudo, né? Ah, não. Tem mais um armário ali embaixo pra abrir, hein? Tem novinha. Vamos abrindo aquele ali enquanto ele termina aí. Bora. Oh, já viu a descida ali na escada? Demorou. Achou uma brecha, desceu pela mesa. Ó, que irada. A mina morra pitana na movimentação. Lá é que vai tirana. Ela vai abrir nesse armário. O Pavel terminou de tirar os escombros daqui, certo? Cadê o radinho? Você vai escutar o rádio, Pavel. Enquanto a menina consegue abrir aqui a porta, a gente vai se munindo de coisa, né? Vamos ver o que ela vai pegar ali. O líder rebelde nos instruiu para alertar os ouvintes a não cruzarem a linha de frente da batalha. O não cumprimenta essa ordem pode resultar em morte. Beleza, é isso aí. Ela achou comida, velho. Bastante comida e bastante remédio. Isso é legal. Ah, não, não. Tá aqui. Ela achou um negócio pra abrir armarinho, ok? Whatever. A gente tem o pé de cabra agora, eu não preciso mais me preocupar com esse negócio. E agora ela vai lá em cima quebrar esse último armário. Eu confundi. A comida é o que eu já tenho, né? Não, 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 amiga. Eu cliquei errado. Você vai vir pra cá mesmo, tá certo? E você, rapaz? Bom, você vai dar uma descansada, porque vocês dois vão sair essa noite e ela vai vigiar. Ah, não. Acho que não dá pra sair dois, né? Só um sai. Puta, ela não abriu a porta. Beleza. Beleza. Ele tá doente e medicado. Então ele vai dormir, certo? Enquanto a Katia vai vigiar. E o Pavel vai sair pra fazer coleta durante a noite. E ele vai na oficina. Aviso, possível comércio, bastante peça, medicamentos, material e comida. Na casa germinária tem comida, medicamento, arma. Hum, arma. Então é arma. Quero arma. A gente vai pegar pedaço de arma. Ele vai levar de equipamento esse negócio aqui ou esse negócio... O pé de cabra, né? É o mínimo que eu preciso levar. Ok. E eu vou levar... Bom, eu vou levar só o pé de cabra pra não ocupar espaço no... Não ocupar espaço na mala. Eu tô torcendo pra não ter... Não ter gente nessa casa, né? Foda se tiver. Então eu vou bem devagarzinho. Tá, estavam vindo tiros daqui. Ok. Então vamos na muralzinha. Aparentemente aqui tá tranquilo. Vamos esconder aqui atrás agora, ó. Tô ouvindo barulho ali em cima. Pode ser um rato, pode ser alguém. Vem, Pavel. Tem gente ali, velho. Caralho, que tenso. Meu Deus do céu. Tem mais passos ali. Vamos ver o que a gente consegue roubar aqui em silêncio, mano. Vamos sem correr. Olha, tem uma caixa de munição ali. Pega tudo, filho. Conseguimos peça de arma ali. Beleza. Vem pro porão. Ok. Porão tranquilo, vazio. Tem escombros aqui. Tem uma grade aqui. Tem coisa aqui, ó. Beleza. Pegamos um pouquinho de madeira. Vamos continuar. Aqui tem barulho. Ih, rapaz. Tem um guarda ali, ó. Ele já gritou. Apareça. Ali no subsolo não tem nada. Vamos ver o que ele vai fazer com essa grade aqui. Ah, eu precisava de uma serra. Tá, casa germinada é porque tem duas casas. Você está morto. Vai ficar gritando ali porque eu não vou aparecer, velho. Vamos na moral, velho. Eu tô tenso. Eu tô tenso. Vamos subir. Devagar, sem pressa, sem correr. Que porta foi essa, parceiro? Como é que será que eu subo? Ah, eu vou subir por essa mesinha, né? É. Eu tô com o pé de cabra, qualquer coisa, mano. Que bosta. Eu devia ter trazido o... Ele consegue subir mais um andar? Consegue. Bosta, tem uma grade. Acho que eu vou tentar arrombar. Foda-se. Eu quero fazer barulho mesmo. Desce, desce, desce. Agora desce, desce, desce. Eu fiz barulho. Beleza, chamei as pessoas. Caralho, que tenso, mano. Ah, tá ali em cima. Ó, abriu e fechou a porta. Eu vou me esconder aqui por enquanto. Beleza, tem alguém aqui fora. Tem alguém aqui. Tô aqui na surdina, né? Peguei muito pouca coisa ainda. Espero que seja apenas o vento. Sim, o vento arrombou sua porta, amiga. Com certeza. Beleza. Tá, só que o foda é que seja lá o que aconteceu, a pessoa não saiu dali, né? Vai embora, amiga. Porra. Beleza, saiu. Vamos embora devagarzinho, na moral. Nossos medicamentos estão acabando, ok. Eu vou ter que arrombar de novo, é sério isso? Beleza. Beleza, eu fiz barulho de propósito agora, pessoal. Eu quero ir pra cima. Vai! Não é possível que ele tá apanhando assim. Caralho, velho. Eu acho que vai dar merda isso aqui, hein? Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Tem alguém vindo aí. Caralho. Fudeu, fudeu. Fudeu, velho. Vou ter que sair. Puta, que merda, mano. Mano, caraca, ele não aguenta nada. Ele não aguentou tretar com uma mina, ele tava com o pé de cabra. Por que que ele não bateu? Eu não tinha que apertar nada, né? Era só clicar pra ele bater. Ai, que porcaria, mano. Deu merda, hein? Porra, pessoal. Voltei com mais notícias. Ele tá machucado, será? Bom, trouxe algumas coisas e não machucou ele. Ok. Ah, não. Tá ferido, sim. Ferido e cansado. Puta merda, mano. Ai, bom. Vai descansar enquanto esse, Pavel. Que merda, hein, galera. Pior que eu não tenho certeza se eu fiz a coisa certa. É isso que é complicado, né, mano? Eu não consegui pegar nada, velho. Não consegui... Tipo, sei lá. Peguei um pedaço de arma, mas eu precisava de três, tá ligado? Tipo, é muito pouco isso. E eu machuquei o Pavel. Puta merda. Eu não tenho... Ai, meu Deus, cara. Deu tudo errado, pessoal. Deu tudo errado nesse dia três, cara. Meu Deus, cara. Pô, vamos ver o que ela vai conseguir aqui em cima, galera. E é o seguinte, gente. Vai ter que sair mais uma noite aqui enrasgado, mano. Porque deu merda. Que bosta, viu, mano? Ai, que bom. Pelo menos tem coisa pra ele estruturar o ferimento dele aqui. Beleza. O Bruno não tá fazendo nada, né? Não dá pra melhorar isso aqui mesmo. Porque eu não peguei nada. De onde eu vou tirar a coisa pra melhorar? Ok. Então, Bruno, vem cozinhar. Vai fazer mais... Mano, tá todo mundo com fome. Mas o mais importante... Eu vou deixar... Quer saber? Vai ficar com fome, mano. Vai fazer um pouquinho de fogo aqui. Dois foguinhos. O Pavel vai se curar. A minazinha, a Kátia. Vai. O que a Kátia vai fazer? A Kátia tá com fome e cansada. Ela vai descansar até a noite. Ué, quem dormiu no chão? Puta, eu acho que eu coloquei... Eu não coloquei... Ai, que vacilo. Eu não coloquei o cara pra dormir na cama, velho. Eu tenho que colocar pra dormir na cama. Como eu sou burro, mano. Meu Deus. Bom, Pavel, você já se enfaixou e vai comer agora e vai dormir. Ah, não. Você não vai comer, não. Você vai descansar também com fome. E o Bruno vai ficar na cadeirinha lá, sentado na moral. Ai, 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 ai. Ah, eu acho que é o vendedor. Beleza, vamos lá. Talvez seja boa a vinda dele. Beleza, bora. Vai, o Bruno negocia. Vamos ver o que a gente consegue. Ele tem um pouquinho de comida, equipamento. Ele tem peça de arma. Ele tem peça de arma, velho. Tem alguns consumíveis e tem munição. Eu acho que eu vou pegar peça de arma porque eu quero fazer uma faca. Ele tem madeira e essas coisas que eu preciso. Bom, primeiro de tudo, vamos fazer assim. Eu vou dar isso aqui, certo? Ó. Beleza. Agora, o que a gente precisa? Eu dei pra ele um diamantezinho ali. Vale alguma coisa. Vamos ver se ele me dá isso aqui. É muito generoso da sua parte, ok? Ok, podemos entrar em um acordo. Agora eu vou pegar material. Ah, puta, sério, viado? Deixa eu tirar uma arma, um pedaço de arma, então. Pegar mais material disso aqui, ó. Ah, mano, vai se ferrar, velho. Sério que o cara tá miguelando isso aqui? Ah, me dá uma madeira. Então tira esse. Ah, porra, a madeira dele também tá valendo o que, velho? Caraca. Ah, mano, não é possível, sério. Pegar mais um desse. E vamos tirar, beleza. Cinco pecinhas, duas armas por um diamante. Acho que tá bom. O que é isso aqui? É cigarro e tal? Beleza, vai, negocia. Tá, não, tá tão tranquilo agora. Agora o Bruno vai vir aqui e vai construir uma arma pra essa noite a Kátia levar uma faca, porque na base do pé de cabo ali foi um desastre, né? É, vamos fazer a faca, né? Foda-se. Beleza. Beleza. É bom também porque quem for vigiar, né? Eu posso deixar um com o pé de cabo e outro com o negócio e tal. E demorou, não tem mais muito o que fazer, não. Agora o Bruno vai sentar na cadeira, né? Colocar as costas no lugar, naquela cadeirinha bosta que a gente tem por aqui. E vamos pra noite, pessoal. É o seguinte, vamos fazer uma segunda noite de exploração. Bora. É, terminar o dia. Ok. Não tenho mais muito o que fazer, porque eu não tenho equipamento. Ele tá com fome e ferido, ele vai dormir na cama, a Kátia vai coletar e o Bruno vai dormir na cama. Da outra vez eu coloquei errado. Beleza, sim, bora. Casa germinada tem gente. Supermercado. Puta, mano, todo lugar tem gente, velho. Vamos na oficina ou na favela? Da favela acertar é louco. É, não, vai ter muita gente lá. Vamos na oficina. Vamos ver o que a gente consegue na oficina. Ela vai levar esse negocinho e a faca, né? O pé de cabra também é uma boa, né, mano? Mas é foda, porque eu... Então eu vou deixar esse negócio e vou levar o pé de cabra. Beleza, bora, vai. Vamos pra coleta, amiga. E vamos ver o que a gente consegue nessa noite, se é melhor que a última noite, porque, mano, entrar em conflito com o pessoal lá foi foda, velho. Vamos ver. Bom. Vamos ser rápido e pegar essa pilha de escombros. Tem uma casa no fundo. Pega tudo. Bora, sai. O que tá escrito aí na parede? Chega de se esconder. Eita porra, que loucura, hein? Vamos subir, que eu vi que tem uma geladeira... Ah, não. Tem um escritório ali, ó. Um móvel de escritório. Talvez tenha alguma coisa dentro dele também. Ó, a Katia, moleque. Uma assaltadora, rapaz. Beleza. Pode pegar... Esquece esse negócio aqui. Acho que é pra... É tabaco. Ok. Vambora. Vamos descer agora, Katia. E vamos pra casinha ali de trás, ó. A casinha ali de trás é grande, hein, mano. Se não tiver ninguém, vai ser legal. Vai na moralzinha. Vai sem fazer barulho. Meu Deus do céu. Ei, você precisa de medicamentos para o meu pai. Tem algum? Puta, vamos dar medicamento pro cara, velho. Eu não trouxe, né? Eu não tenho, cara. Eu daria o medicamento, mas eu não tenho. Vou ter que voltar depois e te trazer. Tá, eu vou arrumar. Beleza. Cara, ele precisa de medicamento pro pai dele. Que merda, mano. Eu não quero comprar essa treta, não. Será que ele vai ficar puto se eu começar a roubar as coisas dele? Tá, o cara aqui precisa de medicamentos. Eu vou pegar tudo que der dessa caixa aqui. Eu preciso de madeira. Eu preciso dessas coisas. Beleza. Vamos ver só se eu não consigo achar comida. Apesar que eu tenho comida lá, né? Dá pra ficar uma noite sem comida. Eu já peguei tudo que dava. Eu preciso de uma mochila melhor também, mano. Nossa, tem um monte de material aqui. Beleza. Bom, pessoal. Então, o pessoal aqui da casa é tranquilo. Eles não querem guerra. E o cara precisa de medicamento. Se eu der medicamento, ele fecha o esquema e, aparentemente, ele não tá muito bem armado. Então, qualquer coisa, a gente pode vir e tentar matar a galera, né? Lotei minha mão de equipamentos e coisas, certo? Madeira, ó. Tudo ok. Peguei até uns negocinhos de eletrônico e tal. Tabaco, peças. Então, é isso aí, mano. A gente vai pra casa. E... Bom, vamos ver o que vai acontecer no dia seguinte. Foram dois dias e duas noites nesse episódio. Eu espero que tenham gostado. Se não se esqueçam de avaliar, deixando o joinha favorito. É essa a motivação de vocês que faz com que a série continue. Pessoal, muito obrigado. Um abraço do Pati e até a próxima e valeu!